Eu vou comer seu cu e você vai gostar Você vai gostar Eu vou comer teu cu a qualquer hora Vem pra cá E no baile da alta você vai gozar Novinha vem pra cá Eu vou comer teu cu e você vai gostar Todo dia, toda hora Vem mamar meu pau Toda hora, todo dia Você vai gostar Eu vou comer teu cu e você vai gostar Você vai gostar Eu vou comer teu cu e você vai gostar Eu vou comer teu cu e você vai gostar Você vai gostar Vou Senta no meu pau Senta legal Luciano do Youtube vem pra cá mamar Vem mamar meu pau Luciano do Youtube vem pra cá mamar E o DJ Kiva vem mamar O DJ Kiva também vem pra cá mamar Vem mamar meu pau 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 Oh, yeah